Ultimate Fighting 23, Kevin Randleman, Pete Williams, Tizuyoshi Kosaka e o brasileiro Pedro Rizzo em combates arrasadores. Entre logo em contato com a sua operadora local para saber como assistir ao UFC. Ultimate Fighting 23, hoje a partir das 11 da noite. Reapresentações quinta e sexta às 11 horas e no sábado às 9 da noite.